É, mas eu também não tenho nada pra emprestar, não, padre. Ah, não, Celso. Pelo menos por uma dúzia de ovos você tem. Ah, meu Deus do céu. Que amor de Deus. Está bem, Amundinho? Toma. Isso é tudo que eu posso dispor. Já serve, já serve. Celso, aquela velha está me depenando. Vai ter que me pagar depois. A senhora acha que fez certo de ter contado pra Catarina? Minha filha, se Catarina quer saber onde o Fábio está morando, por que mentir? Mesmo porque ele está morando onde sempre morou, na nossa antiga casa. Ele agora é pensionista da Dinorah e esqueceu. Não, mamãe, eu não esqueci. Mas o que Catarina poderia querer com o Fábio? Ih, Candoca, não é da nossa conta. Mesmo porque já temos tanto que fazer para cuidar de nossas vidas, eles que cuidem da deles. Aliás, Candoca, falando em nossas vidas, ontem me passou uma coisa pela cabeça. O que, mamãe? O Heitor, ele tem demonstrado um certo interesse por você, não tem? Tem demonstrado interesse pelo nosso dinheiro, mãe. Minha filha, o Heitor é um rapaz ambicioso, mas a ambição não é um defeito. Mas e o escândalo de ontem, mãe? Hum, os amigos da família sabem perfeitamente que aquilo foi coisa de Catarina. E o Heitor, o Heitor fez muito bem de ter desistido do noivado. A Bianca nunca quis casar com ele. E cá pra nós, doutor Batista nem queria dar o dote. Minha filha, já você e o Heitor são primos. Existe uma certa afeição entre vocês, é normal. Mãe, agora a senhora está querendo me casar com o Heitor. Minha filha, eu quero que você se case. Tenho tanto medo que me aconteça alguma coisa. Eu preferia saber que você está casada e amparada. E não vai me dizer que desdenha Heitor. Mãe, eu não tenho pensado em casamento. Não insista. Ai, que você chegou. Passei a noite toda sem dormir, Catarina. Nós fizemos exatamente o que você pediu. Terminamos o noivado da sua irmã. Agora é a sua vez de fazer a sua parte e dizer... Onde está o mundinho? Primeiro vocês terão que me dizer o que cada uma de vocês tem com ele. Ah, amizade. Uma grande amizade. É. Muito estranho esta grande amizade. Sempre foram minhas amigas e nunca quiseram ouvir falar de homem nenhum. Mas o mundinho é diferente. É, ele é mais gentil. E também não é mentiroso feito os outros homens, né? Ha, ha, ha. Saindo o que, Catarina? Não botamos nem a piada, tá? Porque mentirosas são vocês. Que injúria. Eu mentirosa? Eu nunca falei uma falsidade em toda a minha vida, tá? Vocês têm o que merecem. Primeiro eu vou dizer aonde ele mora. Onde? Onde? Onde, Catarina? Onde, Catarina? O nome dele é Fábio. Mora na antiga pensão da Dona Dalva. Onde Dinorá mora atualmente. Ah, mas não mora não. Nós já fomos procurar ele lá, Catarina. E sabemos que lá não tem mundo nenhum. Hum. Existem muitas coisas que vocês precisam descobrir. Vão até a porta da casa, fiquem escondidas e vejam se ele não vai entrar. Hum? E tem só mais um detalhe. Que detalhe? Ele é amigo do Petrúlio, conheço esse rapaz muito bem. Não é mudo coisa nenhuma. Nunca foi. Fala pelos cotovelos. Música Que bom que nos encontramos, Mujinho. Que bom. Você vai fazer esse apartamento. Ah, mas você vai sim, Mujinho. Pode vir. Que seja arrastado, Mujinho. Vamos.